A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou um projeto de lei que prevê que a pavimentação de vias públicas deve ser precedida pela implantação de redes de drenagem de águas pluviais. O autor da proposta é o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, e a gente conversa com ele agora nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez com vocês na TV Câmara. Deputado, por que o senhor acha que é necessário uma lei para determinar que a implantação das redes de drenagem de águas pluviais seja feita essa implementação antes da pavimentação das vias públicas? Teoricamente, deputado, seria algo óbvio de ser feito, mas não é isso que vem acontecendo pelo país afora? Não acontece em função do custo da implantação da drenagem e da falta de visibilidade política da drenagem. Essa é uma verdade. O prefeito vai fazer um quilômetro de asfalto hoje, em CBUQ, que é o asfalto quente, concreto, bituminoso e nada quente, custa em torno de um milhão, um milhão e duzentos, ou quilômetro. E só a drenagem custa quase quinhentos mil reais, ou seja, quarenta por cento do preço da obra é drenagem. Então, é muito mais fácil para o prefeito ou para os governantes fazer um asfalto sem drenagem. Ou, então, só com a drenagem superficial, que é aquela do meio-fio e da sarjeta. Quando você encosta seu carro no acostamento ali, tem o meio-fio, né? Ao lado do meio-fio, nós temos uma basezinha de concreto de 20, 30 centímetros, que não é asfalto, é onde correm as águas pluviais. Aquele é a drenagem superficial. Então, os prefeitos preferem fazer só esse tipo de drenagem e não tendo a obrigatoriedade da drenagem profunda, que é aquelas com os tubos, então ele passa por cima disso e faz uma obra mais barata. Deputado, qual é o efeito disso a médio e longo prazo para as cidades? A forma como vem sendo feito hoje, né? É danoso, é danoso porque a drenagem superficial não suporta, não aguenta um índice alto para o biomédio, quando chove muito, ela não aguenta uma enxurrada, digamos. Então, ela vai rompendo ali a camada superficial do asfalto e essa água começa a penetrar na base do asfalto. Quando ela penetra na base, ela molha a base, ela eleva a umidade e quando você passa com o veículo que você comprime aquele pavimento, ele abre embaixo porque ele não suporta o peso. E aí você cria os famosos buracos no asfalto. Só surge buraco no asfalto porque entra água na base. Se não tiver água na base, não tem buraco, porque o asfalto é só uma camada superficial. Deputado, então é uma economia que pode sair muito caro lá na frente, né? Economia burra, né? Você economiza agora a drenagem e lá na frente o próprio prefeito gasta uma fortuna recuperando esse asfalto. Fica muito mais caro no final, né? Se você fizer a drenagem profunda como obrigação, já está no projeto. Deputado, a proposta foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. É uma proposta que não precisa passar pelo plenário, né? Tem que ser analisada ainda pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e aí segue para o Senado. O senhor está confiante que essa proposta vai ser transformada em lei em breve? Eu estou confiante mesmo porque, como você falou no início da entrevista, é uma questão óbvia, entretanto nós não o fazemos por obrigação, apesar de ser óbvia. Então nós temos que imputar na lei a obrigação de fazê-la, porque assim eu tenho certeza que nós vamos colher bons frutos no futuro com relação às obras de infraestrutura. Isso não vale só para o poder público, mas quando vai fazer uma empresa fazer um loteamento, que ela também tem que entregar aquele loteamento ali com asfalto, ela também tem a obrigação de fazer essa drenagem profunda. Além disso, além disso, essa drenagem tem que contemplar as bacias de pluviométrica que contribuem para aquele local. Na porta da sua casa cai a água. Essa água vai com a tubulação até um local mais baixo do que a sua casa e você que está assistindo à TV Câmara. Então a obrigação é levar com essa canalização até naquele rio e não jogar água para o quarteirão da frente. Essa é a nossa meta com esse projeto de lei, dar a obrigatoriedade de você colher todas as águas da bacia de contribuição e depositar num córrego mais próximo. Deputado, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, falando sobre o projeto, vamos citar aqui o projeto que trata dessa obrigatoriedade da implementação das redes de águas pluviais antes da pavimentação das vias públicas. É o projeto 2755 de 2020, que foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. A gente agradece mais uma vez, deputado, a sua participação, as suas informações aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço e me coloco sempre à sua disposição. Nós conversamos com o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. A gente fica por aqui e até a próxima.